Outra pergunta muito provável, fale-me sobre você. Quando se pergunta fale-me sobre você, a pessoa não quer saber qual é o seu signo, o que você acredita, muito isso está voltado para entender quais são os seus hobbies, me fale um pouco das suas atividades fora do ambiente de trabalho, fora desse descritivo que você já me trouxe do seu histórico profissional. Me fale um pouco da sua família, como é você fora do ambiente de trabalho. É disso que você vai falar de forma sucinta. Muito cuidado aqui, às vezes nós falamos dos nossos hobbies como se fosse algo que todo mundo gostasse. Eu vou dar um exemplo, mas imagine que alguém em uma entrevista fale que o seu hobby, aos finais de semana, pegar uma espingarda e matar passarinhos. E para você, de repente, pode nem soar tão bobo quanto eu citei. Eu espero que soe muito bobo, que você jamais faça isso. Mas, e você cita isso como um hobby, e isso pode parecer muito complicado na minha entrevista. Estou falando de um hobby extremamente esquisito, que não se faz comumente. Agora, você falar, por exemplo, ah, eu costumo jogar futebol, eu jogo rugby. Muito cuidado, dependendo daquilo que você está concorrendo, é melhor você não contar. Guarde seu segredo, você não precisa, de fato, colocar tudo para fora ali, quais são os seus hobbies. Você pode falar um pouco de música, ah, eu toco violão, eu gosto de ir à praia, eu gosto de estar com minha família, com minha esposa, meus filhos, meu marido, minha mãe, minhas sobrinhas, enfim. Tchau, 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 tchau.